Estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então tá preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia ser titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com a força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições pra ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance. E eu percebo que o treinador utiliza muito ele, ele é um jogador que sempre quando tá apertado o jogo, ele olha pro banco, vem pra cá. E além de tudo, essas informações, ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. E a bola rola! Sai o lançamento, tocou na frente! Passe bonito, chega na esquerda. Lateral! Voltou, cercou. Desarme feito. Tentou o passe no pivô. Deu um tapa na frente. Bom mesmo. Boa! 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 Lá vem ele, Arte Pura! Lá vem ele, abriu o jogo, tocou na esquerda, pediu na área, cruzamento, tem o escanteio. Tira dali, afasta ali a defesa. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Lá vem ele, abriu o jogo, tocou na esquerda, pediu na esquerda, pediu na esquerda, pediu na esquerda. Lá vem ele, abriu o jogo, tocou na esquerda, pediu na esquerda, pediu na esquerda. Lá vem ele, abriu o jogo, tocou na esquerda, pediu 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 na esquerda. Lançamento, bola na frente. Ad cannon chamou. Dizem, ao 25 milh am ہے, pediu na esquerda, pediu na esquerda, pediu na esquerda. Lançamento, bola na esquerda, pediu na esquerda, pediu na esquerda, pediu na esquerda, pediu na esquerda. Eita nós, dá nele o bola. Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Daquele jeito. Eu só acredito porque estou narrando. Boa noite. Boa noite. Trabalhou, segurou e inverteu no jogo. Sai o lançamento. Foi para o ataque. Ajeitando ali para bater o lateral. Bravo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que defesa incrível. Que defesaça. Eu só acredito porque estou vendo e estou narrando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi interceptado. Saiu na caça e cometeu a falta. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E ali a inversão e o desarme feito. Lá na direita, a bola é boa. É pra você. Mostra o seu jogo, garoto. Afasta ali a defesa. Chega, rouba a bola dele. E mandou pra fora. Tá indicando ali que a lateral bola vem aqui do lado. Você viu? Esse é um detalhe interessante, né? Estava reclamando ali alguma coisa, falando alguma coisa com o árbitro, com os jogadores. E o auxiliar dizendo, olha a bola, olha a bola. Eles querem atenção permanente na bola, no jogo. No jogo. Uma hora que você vai prestar atenção no árbitro, toma um contra-ataque. Agora foram lá e conseguiram tirar. Driblou, levou, foi pro fundo. Bola na área. A bola foi embora, a bola foi pra fora. Olha, espero que dessa vez ninguém critique. Ó, vai pegar a cobra, né? Ali ninguém pega ali. É, realmente não dá. Quinze minutos. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. No tapa, tabela. O passe foi curtinho. E a falta marcada. Carlos Simon. O árbitro tá usando o critério, a advertência verbal. Mas já tava mais do que na hora. Muito bem. Lamentável. Disse bem aqui o Simon. Simão. Saiu na caça e cometeu a falta. E a arbitragem parou. E deu falta. E deu falta. Deu um tapa na frente. E... Por cima. Fez o passe na ponta. Foi driblado com facilidade. Lindo corte. Invadiu. Cruzou. Mandou no meio. Voltou. Cercou. Desarme feito. Dentro, passe mais à frente. Bobeada da defesa. Lá vem ele. Opa. E teve falta ali. Jogada perigosa. Foi falta ali, Nadine Bastos. Foi falta, mas não gostou muito não. Reclamou ali com o Marcelo Carvalho, o árbitro do jogo, dizendo que não fez nada. Mas ele fez sim uma carga nas costas do jogador. É isso aí. Muita gente protestando. Vamos ver de novo o lance. Olha ali. O auxiliar está chamando o árbitro para uma conversa. Ele foi ali no VAR, hein, Carlos Simão? Olha. É inacreditável o que estamos assistindo aqui. Aí partiu. Opa. Fez uma bagunça ali agora. E foi parado com falta. Lá vem ele. Aí o cruzamento. O bola vem dentro da área. E foi parado com falta. Chegou, cruzou. Chegou, cruzou. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. A bola chega aqui do lado. Deu uma segurada. Arrumou o lateral. Prendeu a bola. Buscou o passe. Agora foram lá e conseguiram tirar. Foi para o ataque. Boa mesa. 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 Aplausos 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 Caberia aí o matar Retamarilha, Carlos Simo? Caberia É um lance complicadíssimo Mas o árbitro Está usando o critério, a advertência verbal O atleta se faz de som Se faz enquanto que não ouviu o apito E o árbitro por isso não aplicou o cartão amarelo queimou ali as costas arrumou o escanteio 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 o escanteio